O governo tenta passar todos os dias a boiada, tenta passar todos os dias a boiada e os cascos dos bois vão pisoteando a nossa cidadania, a nossa soberania, a nossa própria democracia. O governo busca todos os dias, todos os dias, dar vazão a uma política que é uma política da morte. É realmente uma necropolítica o que o Brasil está vivenciando, não apenas pelo número de mortos que faz com que nós tenhamos todos os dias que nos debulharmos em lágrimas. O Brasil chora, chora, chora a partida de mais de 520 mil pessoas e quem parte sempre é amor de alguém. Mas estas pessoas que poderiam estar aqui, e os especialistas calculam que pelo menos 400 mil pessoas poderiam estar aqui, aqui, se o governo tivesse adotado o que propõe as normas científicas. Se o governo tivesse adotado a priorização da compra de vacinas, mas o governo se derramou em cloroquinas, em cloroquina, e evitou comprar as vacinas. E hoje, se sabe o porquê? Não apenas porque nega a ciência como nega a própria realidade, mas porque há um esquema de corrupção instalado no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, se rejeitou em tempo hábil as vacinas da Pfizer, se comprou com tantos meses de atraso, porque havia intenção de comprar uma vacina específica. Uma vacina específica que foi ofertada com um preço, e logo depois foi ofertada com um preço muito maior, muito maior, e que o governo contratou. Contratou, ainda que não tenha efetivado. Ora, não efetivou porque o escândalo veio à tona. Porque as garras da corrupção, do negócio ilícito, do negócio ilícito contra o povo brasileiro, foi desnudado, foi desnudado. Isso não quer dizer que o governo, por não ter conseguido efetivar, não tenha tido a intenção de se locupletar. Mas não é só isso. Ah, nós também estamos assistindo uma prática do então deputado, do então deputado Jair Bolsonaro, de exigir retorno salarial dos seus assessores. A prática da rachadinha, que o seu filho responde por isso, e que este governo tentou evitar que houvesse uma investigação com profundidade. Portanto, o país não pode mais assistir, assistir o que está acontecendo, não pode mais estar passivo frente a uma necropolítica. O que cabe ao presidente da Câmara? O que cabe ao presidente da Câmara é dar vazão ao super, ao super pedido de impeachment que foi protocolado por tantas entidades e de tantas parlamentares, de tantas matizes. É dar vazão. Não pode um presidente da casa tentar impedir que o país inteiro discuta e busque responsabilizar o presidente genocida, corrupto, por todos os crimes que tem cometido. Cada dia que se evita o processo de impeachment nessa Câmara é mais... Obrigado.